O Superior Tribunal de Justiça foi pioneiro na implantação do processo eletrônico no Judiciário Brasileiro. Em 2007, o Tribunal da Cidadania recebeu sua primeira petição enviada eletronicamente. Em 2009, o projeto STJ na era virtual iniciou a integração eletrônica de todos os tribunais do país. Naquele mesmo ano, foi dado o primeiro passo para a digitalização do acervo. E a corte encerrou os trabalhos com quase um milhão de processos escaneados, totalizando 352 milhões de páginas. Quatro anos depois, em 2013, 96% de todos os processos recebidos pelo tribunal já eram no formato eletrônico. Desde então, os poucos processos que ainda chegam em papel são imediatamente digitalizados. A evolução tecnológica vem mudando todos os padrões, todos os conceitos. Todas as profissões e o direito não poderiam ficar de fora dessas mudanças. Impactou a carreira da advocacia, do Ministério Público e está impactando também a carreira do juiz. Com o uso da tecnologia, o STJ também agilizou a dinâmica de encontros de advogados com juízes da corte. Em 2013, usando a ferramenta da videoconferência, a primeira audiência virtual foi realizada. Cinco anos depois, o tribunal implantou o julgamento virtual de embargos de declaração, agravos internos e agravos regimentais. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça está sintonizado com os novos tempos e totalmente conectado à era virtual, preservando os requisitos de segurança, privacidade e responsabilidade para beneficiar o cidadão e diminuir um dos principais gargalos do judiciário, a morosidade do trâmite processual. A Central de Processos Eletrônicos do STJ permite que advogados, partes, procuradores, defensoria pública, Ministério Público e tribunais acessem e gerenciem de forma integrada vários serviços de consulta e acompanhamento processual. A informática do Superior Tribunal de Justiça é a melhor, provavelmente, a melhor informática do judiciário em todo o país. É muito eficaz, muito eficiente. Nós temos o processo eletrônico e temos os julgamentos virtuais. São medidas compatíveis com a realidade moderna, né? Modernidade que amplia os caminhos e integra os processos. Recentemente, uma parceria entre o STJ e a Infam deu origem ao Corpus 927, uma plataforma de pesquisa online e de livre acesso que reúne a jurisprudência de todos os tribunais. E como o tempo não para, é importante pensar sempre à frente para conduzir o futuro do Tribunal da Cidadania no rumo de uma justiça cada vez mais transparente, célere e eficiente. A legislação está aí nova, desafiando o STJ a interpretá-lo pela primeira vez e por último o entendimento desses novos princípios e novos institutos agasalhados, quer no Código de Processo Civil, quer no Código Civil. Nós temos questões para julgar como obsolescência programada, como a própria responsabilidade civil em casos que antes nós não pensávamos que pudesse chegar, como são veículos não tripulados, indenizatória por assédio em coletivos. São demandas novas de um mundo novo que se apresentam para o Superior Tribunal de Justiça. Um futuro que também passa pelo fortalecimento e disseminação da conciliação como instrumento de contenção de litígios. As partes é que precisam aprender a se conciliar. Precisa mudar um pouco essa mentalidade da demanda pela simples demanda. Sem dúvida alguma, será sempre a melhor solução para acalmar os ânimos e os corações sedentes de justiça.